Ela tem uma boa notícia pra gente hoje, será? Paula Soares, bom dia pra você! Bom dia, gente! Alguma boa notícia aqui, pelo amor de Deus, tá muito triste! Deprimente a coisa aqui, né, Paula? Pois é, e foi deprimente pra muita gente esse feriado, né, com chuva, com frio, nossa, o que eu ouvi de reclamação, mas pra hoje já temos algumas mudanças no tempo, né? A gente até começou realmente o dia com o céu nublado, ainda tá nublado em muitas áreas aqui da Grande São Paulo, só que hoje a diferença é que o sol vai predominar, ele já vai começando a aparecer agora, na próxima hora, e aí no decorrer do dia é o sol que vai aparecer aqui sobre toda a Grande São Paulo, litoral, interior, e as temperaturas hoje vão ficar bem mais altas em relação aos últimos dias. A máxima aqui pra cidade é de 28 graus, pra quem tá no litoral, máximas também de 27 a 28 graus, no interior as máximas variam de 30 a 33, então tem calor pra todo mundo, e a única região que deve ter um pouquinho de chuva hoje é ali a região de divisa com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, então pega um pouquinho da Serra da Mantiqueira, um pouco do Vale do Paraíba, mas é pouca chuva. Aqui pra capital mesmo não teremos chuva hoje, é realmente um dia com tempo firme, mas já tem frente fria chegando aí no fim da semana, então o próximo fim de semana vai ser marcado já de novo, pelo tempo instável, né, chuva aqui pra todas as áreas paulistas, céu nublado e temperaturas mais baixas. O domingo, principalmente, vai ser um dia bem friozinho por aqui. Então já fica esse destaque, entre hoje e amanhã calor, mas aí no fim da semana esfria de novo. Então pra quem quiser, por exemplo, dar banho no cachorro, um exemplo hipotético, vamos supor que alguém precise dar banho no cachorro, vai, que ele tá muito fedido de 15 dias aí de chuva direto. Hoje é o dia, é isso? Hoje é o dia, é, hoje porque não chove. Amanhã já vai ter um pouquinho de chuva, mas ainda é um dia abafado, até dá também. Mas aí pro fim de semana, principalmente, aí já vai esfriar, chover, ficar nublado, aí é melhor não. Então tá bom. Mais alguma pergunta? Pra Paula, vocês? Tô de boas. Tô de boas. No Bandirinho São Paulo eu faço mais perguntas pra ela. Ah, boa. Até porque o Ivan Brandão tá de volta, né, Sheila? Sim. Então a Paula, São Paulo. Depois de sete meses de férias. Exatamente. Ano sabático, né, foi praticamente isso. Paula, um beijo pra você, até mais tarde. Um beijo, até.